Eu chorei pela primeira vez na minha vida Quando minha vida se complicou Éramos então duas crianças Cheias de vida, reta e esperança Lembro-me bem do teu olhar respeitado Quando te roubei um beijo bem roubado E uma lágrima dos alas te rolou Eu chorei pela segunda vez na minha vida Quando minha vida desmoronou Tínhamos então mais vinte anos Mágoas, saudades, desencãs Lembro-me bem do teu olhar esquisito Quando te olhei surpreso e muito aflito E uma lágrima dos alas te rolou Eu estou pela terceira vez na minha vida Quando minha vida se acabou Ia pela rua amargurado Quando ouvi bem o teu chamado Lembro-me só Lembro-me só E já fugir a carne e guiço No teu lindo olhar agora Era delícia Mas lágrima dos alas te rolou 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 E a sua linha